Ricardo Strauss e você que acompanha o Linha Verdade, nós estamos aqui no cemitério do bairro São Luís, cemitério municipal de Crisimão, para falar com o Richer, o Richer Mendes, que é o gestor do cemitério, na verdade, dos cemitérios, porque são quatro Richer. O São Luís aqui, o municipal, o Rio Maina, o Brasília e o Sangão, ali perto da Libre Lata. Com relação aos cemitérios, você administra quatro, é realmente um trabalho árduo, né? São muitas famílias envolvidas, enfim, mexem muito com o sentimento das pessoas também. Questão de furtos a alumínio nos cemitérios, como é que está hoje? Então, a gente teve uma queda bem drástica em relação às épocas anteriores, até porque a gente fez a instalação das concertinas, a gente tem uma equipe maior hoje de funcionários, então toda essa equipe de funcionários que atuam hoje no cemitério faz essa parte de estar ali acompanhando, de estar monitorando, só durante o período da noite que a gente tem menos pessoas e é um período mais propício a acontecer. Mas a redução foi significativa, né? A gente dificilmente tem mais do que cinco furtos por mês em cada cemitério, apesar de ainda ser um número complicado e a gente ainda não tem uma solução para resolver esse problema, que é um problema do mundo, né? Dos furtos. Tá certo. Agora, com relação, Richard, ao dia de finado das pessoas, muitas vezes o brasileiro deixa para a última hora. Você está orientando as pessoas com relação a esse fato? Sim. A gente pede inicialmente que estejam efetuando as limpezas, as manutenções do seu jazigo, sempre um pouco antes, não deixar para a última hora, que é a tendência, daí movimenta muita gente, às vezes vai acontecer de atrapalhar, por exemplo, vai usar água, daí tem pessoas usando água para fazer obra, tem gente que quer limpar a capela. Então, esse movimento muito grande nessa data fica ruim. Então, a gente pede que as pessoas se antecipem, né? Para ter essa prevenção antes, não deixar para a última hora, porque pode ter alguma dificuldade. Você falou em água, o reservatório aqui tem quantos mil litros? Isso. Então, a gente ainda está concluindo ali, né? Vai ficar um reservatório de pelo menos cinco mil litros, para caso ocorra a falta de água, as pessoas não ficarem desamparadas. Mas a demanda, realmente, que a gente tem nessa data, ela é superior a qualquer outro dia do ano. Então, não tem como você ter uma estrutura que vai conseguir atender todo mundo 100%. Nós estamos no início do mês de setembro e o dia de final, dia 2. Tem um tempo para as famílias fazerem essas manutenções? Isso, sim. As obras, elas vão ocorrer até dia 20 de outubro. Após o dia 20 de outubro, serão paralisadas, né? Para a gente focar na limpeza do cemitério, né? E dali em diante, até o último dia do finados, vai estar liberado o pessoal a fazer as limpezas, né? O trabalho de lavação, algumas pequenas manutenções que os próprios proprietários vão poder realizar. As pessoas pagam taxas. Taxa em atraso reflete no quê? Então, a taxa, ela é para ser paga anualmente. Então, o cliente tem todo o decorrer do ano. A gente já está enviando, inclusive, esses boletos agora por WhatsApp, né? A tecnologia nova que já está funcionando. Então, o cliente, ele tem todo o ano ali para estar pagando essa taxa. Ele pode efetuar o pagamento via boleto, que a gente faz o envio, ou pode pagar direto no escritório. A implicação disso é que, dependendo do período que a pessoa fica inadimplente, né? Ela pode ser notificada. E se isso persistir e a gente não tiver esse contato com essa família, ela pode ter destituição do jazico. Olha só. O horário de atendimento? O cemitério, das segunda a sexta, das oito às dezoito. Sábado e domingo, das oito ao meio-dia e das quatorze às dezoito. O cemitério, ele funciona de segunda a segunda, né? Então, a gente não fecha. A gente pede, inclusive, que as famílias também, quando estiverem vindo ao finados, que passem na administração, que atualizem dados, dados cadastrais, endereço, telefone. Porque, às vezes, é o único momento que a gente tenta se comunicar com essas famílias. Então, para a gente, isso é muito importante e, principalmente, para os clientes. Para a gente ter esse contato, para a gente ter esses dados atualizados. Visto também que, durante o final de semana, agora, que antecede o finados, todos os cemitérios vão estar com o escritório aberto para estar atendendo. Então, se as famílias quiserem vir anteriormente para atualizar um dado, para buscar alguma informação, para realizar algum pagamento de taxa, todos os escritórios estarão funcionando normalmente.